Cara, eu vou falar pra vocês, que filme pesado! Hoje vamos falar de um dos filmes escolhidos pelos membros do canal. Torne-se membro e escolha você também. Toda segunda-feira, 8 da noite, tem live exclusiva com os membros. E são os membros que escolhem, alguns relembrando clássicos e alguns especial desenhos que eu venho falar aqui, tudo bem? O filme de hoje é Fim dos Dias, com o Arnold Schwarzenegger, filme de 1999, que ele conta a história do quê, gente? Que a gente ficava com medo do ano mudar. Quem viveu essa época, eu tinha 15 anos, né? Eu ia de 14 para 15 anos eu tinha. E a gente tinha muito medo disso, né? Nossa, é 1999 para 2000, será que 2000 vai dar certo? É um milênio, um novo milênio. Aí tinha aquela frase, né? De mil passarás, mas de dois mil não passarás. Então a gente estava esperando o fim do mundo. A gente estava esperando que o computador, os computadores, dessem um pane, dessem um tilt. Estavam com muito medo disso. E aí o filme retrata isso. Só que o filme, ele tem um pouquinho de A Profecia com o Bebê de Rosemary, que são dois clássicos que eu já falei aqui no canal. Vou deixar o link no card para você ver depois. Porque o que acontece, né? Existe uma profecia que uma mulher vai nascer em 79 e aí em 99 ela vai ter uma relação lá carnal com o diabo e ela vai dar um filho para um anticristo. É uma coisa assim. Por isso que eu falei que parece muito com esses dois filmes. Vocês nunca assistiram. Mais uma vez tem vídeo aqui no card e eu recomendo você assistir esses dois filmes que são incríveis. E o que acontece, gente? Essa menina nasce e aí o Papa, alguns padres querem matar essa menina. Vamos matar esse bebê porque é ela que vai dar luz ao anticristo, né? E tal, o filho do diabo e tal. E aí tem padres que não, a gente não pode combater o mal com o mal. Essa menina não tem culpa de ter nascido hoje. Porque no dia que ela nasceu, as luzes, os planetas estavam alinhados. Então tinha que ser ela. Ela nasceu com uma marca no braço, né? A marca da besta lá e tal. E aí, só que ela não tem culpa. Ela nasceu, infelizmente, nesse horário. Mas ela não tem culpa. A gente não pode combater o mal com o mal. Vamos proteger essa menina. Só que tinham padres que queriam matar ela. E o que aconteceu? A mãe dela morreu. Com certeza deve ter matado a mãe dela, né? E a enfermeira pegou ela para adotar, para cuidar dela. Falou, eu vou cuidar de você. Ela sabia que em 1999, que é o ano do filme, ia vir um cara, né? O diabo ia se apostar num corpo para... Que também tinha sido escolhido. Esse corpo desse cara também tinha sido escolhido para isso. Então ela sabia disso. O que acontece? No meio disso tudo, nós temos o Arnold Schwarzenegger. Que ele é um policial, ele é um detetive. Que perdeu a mulher e a filha. Elas foram assassinadas e tudo, né? E aí ele perdeu a fé nesse momento. Ele falava assim que ele teve opiniões diferentes de Deus. Porque ele queria muito que a filha e a mulher deles vivessem. E Deus quis que não. Como se Deus tivesse culpa, né? De uma coisa dessa. Mas tá. E aí ele perdeu a fé em Deus e tal. Só que ele começa a ir no caminho dessa menina. Porque ele tava defendendo esse cara que tá com o diabo no corpo lá. Ele era um... Tipo um detetive do cara, né? Só que aí... Um outro cara lá, um véio, quis matar ele. E aí ele foi falar com esse véio. O véio falou alguma coisa pra ele. Só que esse véio morreu. E aí os policiais falaram assim. Você tá bebendo muito? Porque esse véio tá sem a língua. Como é que ele falou com você? E o véio falou com ele. Então eu não sou louca, eu não tô louco. A menina que ia ter relação com o diabo lá, ela tinha pesadelos enormes. Ela via coisa onde não tinha. Ela sonhava com esse cara várias noites que ele tava possuindo ela. Então ela achou que ela tinha um problema mental. Eu fui diagnosticada com um problema mental. Porque eu fico pensando nisso e tal. Só que aí o Schwarzenegger, ele vê errada. Ele vê as coisas erradas. A história do filme começa a aproximar os dois. E ele quer muito proteger a menina. Ele quer muito proteger essa menina. Porque eu acho assim, por dois motivos. Um, porque ele não conseguiu proteger a mulher e a filha dele. Porque quando a mulher e a filha dele foram assassinadas, ele não tava em casa. Ele tava trabalhando. Então ele não conseguiu proteger elas. E também porque essa menina vai dar luz ao anticristo. Ele não quer estar num mundo desse. Então assim, ele quer proteger a menina não só pra ela não dar luz pro anticristo. Deu pra entender? Que é porque ele quer defender ela. Ele via ela como uma filha. A filha dele que não cresceu. Eu vi muito isso. E aí acontece muitas cenas de ação. Muitas cenas de ação. O cara se aposta no corpo do amigo dele. E aí ele leva essa menina pra igreja. Aí no final, o capeta se aposta no corpo do Schwarzenegger. Se aposta no corpo dele. E aí ele vai possuir a menina lá, faltando três minutos. Ah tá, porque tinha que ser no dia 31 de dezembro, das 11 da noite até meia-noite. Você só podia ser nesse horário. Não podia ser em outro horário. Por isso que até hoje o cara não foi lá fazer amor com a menina, né? Possuir a menina. Fazer amor não, né? Possuir a menina desse jeito. Porque tinha que ser exatamente nesse horário, nesse dia. E tinha que ser no templo, tinha que ser no altar de uma igreja, alguma coisa assim. E aí no final, o capeta se apossua do corpo do Schwarzenegger. Ele pega a menina, coloca no altar. Só que ele olha pra Deus assim. E a fé dele começa a voltar. Aí ele chega pra menina e fala assim, fuja. O capeta tá no corpo dele. Então ele tá meio que lutando ali com o capeta. Ele vai lá e se mata. Ele vê uma espada assim de uma estátua e ele se mata. Nisso que ele se mata, ele vê a filha e a mulher dele. E a filhinha dele, papai, não sei o quê. Então ele morre sorrindo. Ele morre feliz. Aí fiquei triste dele morrer. Mas ele não tinha mais sentido na vida. A primeira cena do Schwarzenegger, gente, é ele pegando uma arma e colocando na cabeça. Porque ele não teve coragem de tirar a própria vida, entendeu? E a menina acaba sobrevivendo. O capeta não consegue e tal e tal. Esse é um filme muito interessante. Ele me lembrou mais uma vez filmes que eu acho interessantes. Que é o bebê de Rosemary, que é muito foda. E também a profecia. Mas a profecia é de 1976. Eu nem vi o novo. Quando eu gosto muito de um filme velho, eu nem vejo a nova versão. Tipo Cemitério Maldito, nem vejo. E são filmes que mexeram muito comigo. Eu acho muito interessante esses dois filmes. E ele me lembra um pouquinho esses dois filmes. Muita gente fala que o Schwarzenegger, que bom que ele faz um robô lá no Exterminador do Futuro. Porque ele é um ator com muito carisma. Mas ele não é um bom ator. Muita gente fala isso, que ele é muito sério e tal. Mas eu falo com vocês. Nesse filme, é o filme que ele mais está atuando, cara. A atuação dele que está muito foda. A dublagem que está muito foda. Porque eu só assisto o filme dele dublado. E é sempre o mesmo dublador maravilhoso. E eu falo que é o filme que ele mais atuou bem. Porque ele tinha essa quebra de fé dele. Tinha toda essa situação dele não acreditar. E depois, no final, ele voltar a acreditar em Deus e tal. E outra coisa. Esse filme, mais ele tem boca suja. Porque ele xinga muito. No filme, muito mesmo. E é um filme muito pesado. Eu acho que tem frases muito pesadas. Pesadas contra a fé das pessoas. Contra Deus, contra Jesus. Você meio que entende. Porque é na hora que ele não tem fé. Depois, quando ele volta a ter fé. Ele se arrepende daquelas falas. Mas são falas muito pesadas. Entendeu? Por exemplo, a minha mãe assistiu comigo. E a minha mãe é muito religiosa. Ela se sentiu muito mal. Aqui em casa, nós somos cristãos. Nós somos muito religiosos. Mas a minha mãe é muito mais, né? E ela se sentiu muito mal achando esse filme. Nossa, que filme pesado. Então, eu acredito que é um filme que não é para qualquer um. Se você é muito religioso, muito religiosa. Não assista. Você vai falar assim. Nossa, Schwarzenegger. O que você está fazendo, né? Mas é um filme interessante. As cenas de ação são incríveis. A atuação do Schwarzenegger está muito boa aqui. E a dublagem está muito boa. Entendeu? Do jeito que termina. É um filme corajoso, porque o Schwarzenegger chega a morrer para salvar a vida da menina, né? E tal. Então, assim. É um filme que eu recomendo. Recomendo sim, porque é um filme, né? Ele está no Star Plus. Do dia que eu estou gravando esse vídeo. Do dia que eu estou lançando esse vídeo, ele está no Star Plus. Mas eu já falo. Não é um filme para todo mundo. É um filme que muitas pessoas vão meio que ficar mal. Eu fiquei mal também assistindo esse filme. Mas a minha mãe ficou muito pior, tadinha. Então é isso, gente. Mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar. Espero que vocês tenham gostado. Fala para mim se vocês gostam desse filme. Se vocês vão assistir depois do meu vídeo. Se tem uma curiosidade de assistir, tá bom? Está no Star Plus mais uma vez. O dia que eu lanço esse vídeo aqui. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.